Muito bem-vindo, muito bem-vindo a nossa reflexão número 63. Hérnia de disco e que prisão você ainda está sustentando? Aí você vai falar, opa, Kelly, o que você está falando? E olha, já acompanhei milhares, milhares de pessoas com hérnia de disco, né? Aqui mesmo na internet, no hospital de pós-cirúrgico que eu trabalhava. Então acompanhei de muito de pertinho, tanto essa conexão física com a hérnia de disco, né? E tem muito a falar sobre isso, muito a trocar com você. Se você tem hérnia de disco, você não é refém disso, você não está condenado a viver com essa dor na coluna. Só que a gente precisa olhar a origem do problema. E quando eu falo que prisão você está sustentando, num primeiro momento pode trazer um estranhamento, Então é dizer para você que quando eu passei a olhar para a dor física, sempre com uma integração desse corpo-mente, desse espírito e desse corpo físico, a gente começa a ter outros resultados com aquilo que a gente está olhando. Então a gente pode tratar a hérnia de disco pensando, eu vou fazer o fortalecimento muscular, vou contrair o abdômen, vou segurar ali, vou pegar peso aqui para fortalecer. E a gente vê que as pessoas, elas não estão melhorando com isso, os estudos mostram, né? Que a cada ano o número de pessoas com hérnia de disco só aumenta e a gente não está atuando na causa do problema, a gente não está evitando, a gente aumenta o número de procedimentos, é cirurgia que deixam sequelas, pessoas fazendo artrodese, né? A artrodese é quando você fixa a sua coluna, a nossa coluna, ela foi feita para ter movimento, para ter flexibilidade e a gente, os métodos que a gente vai criando de tratamento é congelando a coluna, é travando, é amarrando, é fixando. Quando a gente traz um olhar mais integrativo, o que a nossa lombar, né? O que uma hérnia de disco, ela pode ser na cervical e pode ser na lombar, tá? Quando eu estou falando de prisão, que prisão você está sustentando, a gente vai falar mais especificamente da hérnia de disco na lombar. O que uma hérnia de disco na lombar está me trazendo no emocional? Então, de novo, eu não estou aqui para criar uma fórmula de bolo, que todo mundo é igual e que se você tem isso, é aquilo. Não, eu te peço para você fazer uma reflexão aí na sua história, na sua vida e se isso fizer sentido, quando você se conecta com isso, você já praticamente libera uma dor na lombar, uma dor irradiada pelo ciático, e aí você vai dizer, Kelly, mas a hérnia de disco aconteceu, aconteceu, né? É verdade, mas eu tenho milhares de casos de resultados de pessoas que iam operar a coluna, não precisaram operar, fazendo movimentos com consciência, né? Já trazendo uma outra maneira de se trabalhar e olhando também para o lado emocional junto. O que essa hérnia de disco está me convidando? O que ela está me perguntando? E uma coisa que eu vejo, que é muito comum no momento que você descobre, ou que você tem um travamento e aparece a hérnia de disco, tem um lugar em que você está sustentando uma prisão. Como assim, Kelly? Sabe quando a gente acredita que uma coisa não tem jeito? Então, por exemplo, eu era funcionária federal num hospital de cirurgia. E aí, eu poderia desenvolver uma hérnia de disco porque chegou um momento que não fazia sentido para mim trabalhar ali. Tem um monte de gente que trabalha, que vai se aposentar, está tudo certo, não tem um julgamento de certo e errado. Ah, todo mundo tem que abandonar o emprego público. Não, isso para mim não tinha sentido mais fazer aquele trabalho. Se eu continuo, não, eu vou porque é um trabalho federal, eu tenho férias, décimo terceiro, eu tenho garantia, eu vou ficar aqui. Eu poderia desenvolver uma hérnia de disco. Porque é uma prisão que eu estou me autoimpondo. Na verdade, é uma escolha. Eu posso escolher ser uma funcionária pública, me aposentar, trabalhar a vida toda e não ter nada. Porque eu estou dentro daquilo, aquilo faz sentido para mim. Então, eu vou exercer meu trabalho ali, vou me aposentar, não tem que ter a hérnia de disco. Agora, eu que não queria mais, não tinha sentido estar ali, eu poderia desenvolver uma hérnia de disco. Porque eu estou lutando contra uma vontade interna. E aí, você vai dizer, poxa Kelly, mas a vida não é só do que a gente quer, né? A gente tem que fazer coisas que é verdade, só que a gente paga um preço. Então, do mesmo jeito que quando eu falo, eu não vou ser mais funcionária federal e eu peço exoneração de um cargo, que eu agora não tenho férias, não tenho décimo terceiro, eu tenho meu trabalho, eu tenho o que eu faço para gerir a minha vida, eu também pago um preço por isso, né? Mas é uma escolha. O que eu sinto para mim que faz total diferença é quando eu estou escolhendo. Eu acho que dificilmente eu teria uma hérnia de disco porque eu resolvi assumir a minha vida, não ter um emprego público e viver com o que eu produzo. É diferente. Às vezes, uma pessoa que saia de um emprego público porque alguém falou ou porque tem que acompanhar um companheiro, uma companheira para outro lugar e abrir mão, às vezes aquela pessoa desenvolve a hérnia de disco porque ela não queria largar aquilo ali. Então, só para trazer para vocês mesmo que é uma visão bem aberta, não tem caixinha aonde você tem que se encaixar. Mas eu pergunto para você, né? Se você tem uma hérnia de disco ou se você não tem, vamos prevenir? Onde que você sente que você está preso? Mas, na verdade, é uma prisão ilusória. Nós temos escolha. E quando a gente está escolhendo, o nosso corpo não precisa adoecer. Eu adoeço para me lembrar que eu posso escolher e fazer diferente o que eu não estou fazendo diferente. Então, eu peço a você para fazer essa reflexão. Quer ver mais exemplos disso? Às vezes, aquela situação em que eu quero sair de casa, morar sozinha, mas eu fico pensando, eu vou ter que pagar aluguel, eu vou ter que pagar não sei o que, para quê? Vou ficar na casa dos meus pais, mas eu não suporto mais estar ali, vivendo aquela história que não é minha. Aí eu posso desenvolver uma hérnia de disco. Ou, se prematuramente eu quero sair de casa, não, eu quero ir embora logo e, na verdade, ainda não estou pronta, eu posso desenvolver uma hérnia de disco e por aí vai. E aí eu sei que muita gente vai trazer, Kelly, mas vem cá, não tem a ver com pegar peso, mas se eu pego peso, se eu não pego peso, se eu fiz errado o movimento, para mim existe uma conexão entre o meu corpo e a minha ação, entre o meu corpo e o meu sentimento. Existem pessoas que pegam peso a vida inteira e não tem uma hérnia de disco, não tem uma dor na coluna. E eu posso trazer para vocês aqui até o meu pai. Meu pai é impressionante. O quanto ele trabalhou na vida, trabalha, adora mexer na terra, inchada, capinar, ele não tem uma dor na coluna. De alguma maneira, ele está escolhendo ali esses lugares, esse movimento que ele vai fazer. Então, não é o fazer esforço, não é o pegar peso que vai fazer ele ter uma hérnia de disco. Então, para a gente olhar isso com muito carinho, sem rótulo, é porque a sociedade toda, ela cria a gente para a gente se vitimizar. É mais fácil dizer, olha, eu fiz uma hérnia de disco, o meu trabalho era muito esforço, mas às vezes o esforço era você estar naquele trabalho, você não queria estar ali fazendo aquilo. E aí o seu corpo desenvolve uma hérnia de disco para você parar e falar, opa, não posso mais trabalhar aqui e pegar peso. Na verdade, é uma possibilidade de você mudar o seu rumo, mudar as suas escolhas. Então, para mim, a gente se apropriar das nossas escolhas é entender que não existe prisão. Você não é prisioneiro de nada, de nenhum lugar. A gente sempre pode mudar, a gente sempre pode criar alternativas e, lógico, vamos pagar um preço também por essa escolha e por essa alternativa. Mas quando a gente se sente prisioneiro e impotente, muitas vezes uma hérnia de disco está vindo para que eu possa retomar esse meu lugar de autonomia e de escolha. Então, se você não conhece o Planeta Eva, está chegando aqui a primeira vez, eu vou deixar no link todos os nossos canais. Participa, vem fazer parte dessa família do Planeta Eva, a gente olhar as dores físicas e da alma com profundidade e trazer alívio. Porque quando a gente trabalha de uma forma mais integral, o alívio é quase que imediato e instantâneo. Então, vem cuidar das suas dores do corpo e da alma e ter mais autonomia e alívio e desenvolver saúde de verdade. Até o próximo! Legenda Adriana Zanotto Obrigado.